Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou mostrar pra vocês uma oferenda pra Oxóssi pra prosperidade e abundância. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma oferenda pra Pai Oxóssi, e eu vou ensinar como fazer, e vou mostrar pra vocês. Vou tentar tirar as dúvidas, que eu vejo as dúvidas que vocês têm pelos comentários, então é muito importante fazer os comentários pra tentar sanar ela. Então, antes de começar, eu já vou responder. Dia pra fazer isso. Algumas pessoas cultuam uma Umbanda, que é cultuado Oxóssi na quinta-feira. Pode ser feito na quinta-feira, sem o menor problema. Conforme a sua necessidade, você pode fazer em outro dia também. Conforme a sua necessidade, ou conforme a sua forma de crer, a sua crença. Se você tem uma crença que Oxóssi é feito em outro dia da semana, não tem problema. A grande questão não é o dia que você vai fazer. É não somente a questão da necessidade, mas também a fé que você vai estar empregando pra isso. Horário pra fazer. Olha, o horário é conforme, meu Deus, eu tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer. Um bom horário fixo pra se fazer alguma coisa é 18 horas, porque existe o contrabalanceamento por pessoas que cultuam a Nossa Senhora e pessoas que não cultuam, mas fazem seus rituais às 18 horas, rituais positivos, e isso gera uma energia positiva que faz um contrabalanço com a energia negativa que tá à nossa volta. Ou seja, torna-se um horário mais favorável pra fazer isso da forma que eu acredito. Mas, particularmente, tem pessoas que vão dizer, ah, mas pra entregar pra Oxóssi, teria que ser sob a luz do dia. Tranquilo, pode ser feito um horário mais cedo também, não tem problema. Meus horários de ritual, geralmente 18, 21 ou 9 horas. Então, se for mais confortável pra você fazer as 9 horas da manhã, não tem problema nenhum também. Vamos lá. Nós vamos precisar de um alguidar. Tá vendo aqui? Olha o tamanho desse alguidar. Pequenininho. Um alguidar número zero. Pode ser utilizado ele. João, não tenho um alguidar. Posso utilizar um prato branco? Pode. Pode utilizar um prato branco sem o menor problema. João, tem que ser virgem? Olha, seria bom. Vamos desmistificar essa questão do virgem. Esse é o alguidar. Eu oferecendo ele pra Oxóssi. Depois que eu tiver feito a minha entrega, removido ela, eu posso lavá-lo e deixar guardado pra utilizar de novo. É uma energia e vai ser sempre utilizado pra Oxóssi. Eu tenho um prato branco. Eu vou destiná-lo pro trabalho da minha fé. E eu vou oferecer este prato e a todas as oferendas que eu colocar dentro deste prato. Então, é separar a louça ou o alguidar pra sempre ser utilizado pra uma determinada entidade. Pra que, digamos assim, quanto mais velho, quanto mais utilizado um elemento, melhor ele se torna dentro de um conhecimento de magia. Não é diferente com os apetrechos utilizados dentro da Umbanda. Então, se eu vou utilizar o mesmo alguidar por muitas vezes pra uma função só junto a meu pai Oxóssi, maravilha. Sem problema nenhum. Agora, se eu vou pegar um prato, depois eu vou comer nele, depois eu vou tirar, não seria bom. Não criaria uma afinidade energética pra auxiliar nas oferendas que você vai fazer. Entendem o que eu quero dizer? Então, fica essa questão. Quanto à questão do virgem e não virgem. João, não tenho condição de comprar um prato. Você vai pegar um prato seu, da sua louça, e vai oferecer pra Oxóssi, lavá-lo muito bem lavado. E nunca mais você vai utilizar ele pra outra entidade ou pra você. Será somente pra Oxóssi. Beleza? Ah, João, não concordo com isso. Tudo bem. É um direito seu não concordar. É a forma de culto pra todas as pessoas poderem estar fazendo isso. Porque um orixá, uma mônada espiritual, não, ele me deu num prato usado e eu não vou aceitar, não. Gente, vamos lá. O que nós vamos precisar? Dois copos, um alguidar ou um prato branco. Vamos precisar de milho de galinha e um coco seco. Esses cocos que você compra normalmente no mercado e milho de galinha também. Nós vamos pegar o milho de galinha, vamos cozinhá-lo. Algumas pessoas utilizam na pressão? Não tem problema. Pode cozinhar tanto na pressão ou cozinhar fora da pressão. Quebramos o coco. Seria interessante pegar a água do coco e já colocar dentro de um copo, pois nós vamos oferecer ela também. Pega-se o milho cozido, coloca-se dentro do alguidar, colocou dentro do alguidar, o coco que você quebrou, a carne dele, você vai enfeitar o prato. Vai colocar o coco em cima do milho, dentro do prato ou do alguidar, vai enfeitar. Eu tenho o hábito de fazer um desenho em círculo dentro, seguindo o sistema horário. Feito isso, nós vamos pegar sete moedas, seja ela de 10 centavos ou a de 25 centavos. Vamos lavá-la bem e vamos colocar as moedas dentro do alguidar, em círculo também, e vamos oferecer ao choque. Colocamos um copo de água de coco, que foi a água do coco que nós utilizamos, ao lado do prato no altar. E colocamos um copo de vinho tinto do outro. Ou seja, temos o elemento vinho tinto, teremos o elemento água de coco, temos o elemento milho, coco e as moedas formando o trabalho. Beleza, gente? Aí, nós acendemos uma vela verde ou uma vela branca para o choque fazermos os nossos pedidos de bênção e de prosperidade. Não acabou. Tendo feito isso, nós vamos deixar esta oferenda ali três dias. Dependendo da sua necessidade, da forma que a energia for trabalhada, ela pode apodrecer de um dia para o outro. Como pode passar três dias e parecer que você nunca... Parece que você nunca... Perdão. E parecer que você colocou ontem. Entendeu? Não tem um efeito visual. Independente disso. Ah, João, meu Deus, eu coloquei já apodreceu no dia seguinte. A energia foi sugada e trabalhada para seu bem. João, eu botei e não apodreceu, não aconteceu nada. A energia foi trabalhada para o seu bem. Beleza? Vamos eliminar questão de dúvida e eliminar questão de medo. Medo e dúvidas no processo que você está fazendo só atrapalham o processo. Isso é um processo onde você não vai ter um custo com uma mão externa. Você vai fazer uma ligação com seu pai, orixá, caso seja Oxóssi. E caso não seja Oxóssi, líder do seu ori, da cultura africana, que eu acredito, nós somos filhos de todos os orixás. E por sermos filhos de todos os orixás, eu posso pedir ao Oxóssi. Eu me penso, por exemplo, eu sou filho de Oxóssi. Eu peço bênção para ele. Eu não posso pedir para Ogum? Sim, eu peço. Também e faço meus trabalhos na força de Ogum também. Em três dias, você vai remover esse trabalho. Você vai remover, vai tirar, vai lavar o seu alguidara ou o seu prato e deixar guardado para utilizar normalmente para Oxóssi. Vai pegar aquilo que sobrou e vai colocar no lixo. Vai descartar normalmente. Bom, eu não concordo com você que tem que pegar isso e jogar no lixo. Tá bom. Vamos à minha forma de cultura. Eu servi uma comida para um orixá. Servi uma comida para o meu pai. Depois que eu removi, a energia que está aqui já foi sugada. Já foi trabalhada. Não há orixá com o meu. O orixá com o meu. Isso é um termo utilizado. Que a energia que foi pega ali foi utilizada para o seu bem. Foi um ato para você junto ao seu orixá. Então, aquilo que está aqui, o duplo etérico, já foi removido. Então, eu posso tirar, guardar. E isso não é uma falta de respeito. É um gesto de carinho. Porque eu não vou pegar isso aqui e vou sujar um ponto de força em outro lugar. Tá feito essa entrega. Bom, o que mais que falta fazer? Depois de você ter feito a sua entrega, depois de ter feito todo esse processo, Aquelas moedas que ficaram no Alguidar, você vai recolher elas antes de jogar fora, é claro. Você não vai jogar o dinheiro fora. Você vai recolher essas moedas que foram oferecidas a Paioshoff dentro de um trabalho. Vai colocá-las dentro de água. E nós vamos fazer um banho. Que ervas nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar louco. Louro e alecrim e as sete moedas. Você vai pegar essas moedas. Vai colocar dentro da água, como eu falei. E não vai ferver. Você vai macerar o louro e o alecrim na mão. Junto na água. Na água que as moedas estão. Fez a maceração do louro e alecrim e as moedas. Você vai para o seu banheiro. Faz a sua asepsia normal. Fez a sua asepsia normal. Você vai pegar o banho e vai jogar do topo da cabeça para baixo. As moedas vão cair junto. Não tem problema. Feito este banho de energização e atração de prosperidade na força de Oxóssi. Aquelas moedas que você vai catar do seu boxe depois. E tem duas opções de você utilizar elas. Ou você vai deixar elas no seu altar. Para serem utilizadas em todos os trabalhos para Pai Oxóssi. Ou você vai pegar essas moedas e vai gastá-las em algo útil para você. Exemplo. Nem que faça parte da compra da casa. Exemplo. Vou no mercado comprar arroz e feijão. Essas moedas vão fazer parte do pagamento que você vai utilizar para uma coisa útil para manter a sua vida. Beleza, gente? Fui claro. Tentei buscar o máximo de dúvidas que eu vejo vocês colocando nos comentários para passar essa informação aqui para vocês. Dúvidas. Comentários que eu vou sempre ler para tentar melhorar aqui para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E se você gosta do que é feito aqui e pode ajudar de uma forma mais ativa. Seja membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária. Desde que não desequilibre vocês. Muita paz. Muito axé. E até o nosso próximo programa. Tchau. 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 Tchau.